Queria que você fizesse a avaliação e, claro, também falasse sobre esse troféu que está recebendo agora das mãos do Curió. Pode pegar o troféu recebendo das mãos do Curió, craque do jogo, votação popular. Fico muito feliz pelo gol, né? É uma bola que a gente treina todo dia no treino. E sobre a relação ao time GQ, a gente sabe que não tem mais time bobo hoje em dia, né? Ainda mais quando joga contra o Bahia, a gente sabe que todo mundo quer mostrar, né? Mas a gente soube controlar o jogo e fomos felizes ali com o gol de cabeça. E agora é descansar, que amanhã tem viagem para Caxias, que está uma pegada muito forte, né? Mas o bom é que tem jogos, né? Bom é jogar. Apoio Caixa. Tudo o que você precisa tem na Caixa. Vem! BYD. Bete Nacional. Embasa. Bahia Gás. Governo do Estado.